Manhã de quarta-feira, 13 de janeiro de 2016, rodovia Limeira-Iracemápolis, quilômetro 3. E infelizmente, a quarta-feira começa com uma triste notícia no trânsito em Limeira. O acidente teve uma vítima fatal e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Você tem imagens agora do quilômetro 3 da rodovia Limeira-Iracemápolis. De acordo com informações colhidas aqui no local do acidente, o motorista de um Siena, com placas de piracicaba, que seguia sentido Limeira, acabou perdendo o controle do veículo após contornar a rotatória, invadiu a faixa contrária e bateu contra um HB20, que era conduzido por uma moça de Limeira, que seguia para a cidade de Iracemápolis. As imagens mostram a violência da colisão. A passageira que estava no Siena não resistiu e faleceu no local do acidente. As outras duas pessoas que estavam no Siena ficaram gravemente feridas. A condutora do HB20 teve uma fratura na perna e também precisou ser socorrida. Você tem imagens agora do atendimento às vítimas. Os socorristas do SAMU estenderam lonas com as cores amarela e vermelha no acostamento da pista, indicando a gravidade de cada vítima. Viaturas do Corpo de Bombeiros e a unidade de resgate também apoiaram a ocorrência. Nós vamos conversar agora com o pessoal da Polícia Militar Rodoviária. A princípio que nós apuramos aqui que o veículo Siena transitava no sentido Iracemápolis à Limeira e o HB20 ao sentido contrário. O Siena, pelo que foi verificado no local, segundo a informação de testemunhas, devido à rotatória, perdeu o controle do veículo, veio adentrar a faixa contrária e o HB20 bateu na sua lateral. A princípio foi constatada aqui uma vítima fatal no local e as outras vítimas socorridas até os PS aqui de Limeira. Vítimas em estado grave a princípio. São três vítimas as outras vítimas. Para o PS de Santa Casa de Limeira. Sargento, existe a marca da frenagem justamente no asfalto da rodovia que indica o momento em que o condutor do Siena se perdeu. Mas a polícia não tem como precisar o motivo pelo qual ele acabou se perdendo, né? Não, a princípio não. A princípio só foi constatado isso no local. Posteriormente aí vai ser apresentado à polícia judiciária para que lá sejam feitos os trabalhos periciais todos aí para verificar realmente qual foi o que se deu o fato, né? E a vítima fatal é uma moça de 38 anos de idade, Andréia Aparecida Pérez. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar. E aí E aí E aí